É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas então bora aqui E parece que não vai sair tão fácil Esse coração bagaço Mãozinha pra cima, de um lado pro outro Quebra a tua! Estou tentando manter esse amor esquecido Vou lutar às vezes pra me manter sempre distraído Pra não correr o perigo de te procurar Ficou em minha chama e eu ando mais uma vez Há algum tempo, pode crer que não é só um mês Mas se já me esqueceu, não chegou E nem presto pra voltar É tão difícil dar a teu consentimento Que não desencana Quero fugir da vida, mas sempre depois de uma balada Pra cima, de um coração te soltar É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda bora aqui E parece que não vai sair tão fácil Esse coração bagaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda bora aqui E parece que não vai sair tão fácil Esse coração bagaço É fato que acabou, mas eu não te esqueci É fato que esqueceu, mas ainda bora aqui E parece que não vai sair tão fácil Nesse coração bagaço Nesse coração bagaço Nesse coração bagaço Quem gostou faz barulho Nesse coração bagaço Nesse coração bagaço Nesse coração bagaço